Hoje eu sei, tudo mudou O que eu sinto por você não é assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim e ver que quero ver de longe Passando de novo no mesmo lugar em mim Lá no céu um avião Você passar de longe Uuuh, uuh, uuh, uuh Uuh, 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 uuh